Olá, boa tarde. Agentes lotéricos de todo o país devem comparecer daqui a pouco ao Palácio do Planalto aqui em Brasília para acompanhar a sanção da presidenta Dilma Rousseff ao projeto de lei que estende por 20 anos todos os contratos celebrados até 2013. Mais de 6 mil lotéricas devem ser atingidas pela nova legislação. O repórter Paulo Lassalvi está lá no Palácio do Planalto e tem outras informações para a gente. Paulo, como é que está a movimentação por aí? Boa tarde. Boa tarde, Jaime, a todos que nos assistem na TV NBR. A movimentação aqui é grande. Agentes lotéricos de todo o país lotam o Palácio do Planalto. Vieram tantas pessoas que elas nem cabem aqui no Salão Nobre, onde vai ocorrer a sanção presidencial. E telões foram montados aqui no Palácio do Planalto para os agentes lotéricos acompanharem a sanção da presidenta Dilma Rousseff em relação a esse projeto de lei. Bom, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República afirma que o projeto de lei que veio do Congresso Nacional deve ser sancionado pela presidenta Dilma Rousseff sem vetos. Isso significa que o direito de prorrogação dos contratos para a exploração das casas lotéricas, contratos esses que foram celebrados antes de 1999, vão ser prorrogados por mais 20 anos. Ou seja, os donos dessas casas lotéricas também terão esse direito assegurado. Até 1999, as casas lotéricas eram distribuídas no país por meio de um credenciamento junto à Caixa Econômica Federal. E depois de 1999, apenas por meio de licitação, como estabelece a lei, com a possibilidade de prorrogação desses contratos por mais 20 anos. O que aconteceu então? Até esse período, 1999, existiam no país 6.310 casas lotéricas que obedeciam às antigas regras. E o entendimento do Tribunal de Contas da União era que a lei deveria ser uniformizada para todos os exploradores desse serviço no país. Ou seja, os proprietários dessas 6.310 casas lotéricas, até 2018, teriam que abrir mão das casas lotéricas, participar da licitação por meio de pregão eletrônico e daí, caso vencessem a licitação, também desfrutariam desse direito de prorrogação dos contratos de forma automática por mais 20 anos. Esse entendimento foi derrubado no Congresso Nacional. Os parlamentares alegaram que esses 6.310 proprietários de casas lotéricas investiram nesse período recursos nas casas lotéricas e não poderiam perder esses investimentos por causa desse entendimento da lei. Bom, esse foi o entendimento aprovado pelo Congresso Nacional, que chegou aqui no governo federal, foi analisado pela Casa Civil e hoje vai ser sancionado pela presidenta Dilma Rousseff. Lembrando que as casas lotéricas têm uma função que correspondem a agentes bancários, principalmente em pequenos municípios do país, onde as instituições bancárias, por inúmeros motivos, não abrem bancos, já que o retorno desse investimento nem sempre é garantido. Nas casas lotéricas, agindo como correspondentes bancários, é possível pagar praticamente qualquer tipo de conta e também os beneficiários de programas de transferência de renda do governo federal, como por exemplo o Bolsa Família, se beneficiam das casas lotéricas porque vão lá e retiram o benefício mensalmente. Existem no país, ao todo, segundo a Caixa Econômica Federal, 13.216 casas lotéricas e 6.310 obedecem a essas antigas normas. Com a sanção que vai ser feita pela presidenta Dilma Rousseff, a partir de hoje, todas as casas lotéricas, as antigas, que receberam a permissão antes de 1999 e as que foram licitadas depois de 1999, vão obedecer ao mesmo ordenamento jurídico. Voltamos com você no estúdio, Jaime. Obrigado, Paulo, pelas explicações e nós voltamos a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão ao vivo da cerimônia no Palácio do Planalto. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.